Muito bem, boa noite, pessoal. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso sextou, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Temos aqui hoje a presença do professor Eusério, que está substituindo excepcionalmente a professora Adriana, que não pôde comparecer hoje, mas nós continuamos com o mesmo assunto, com aplicações da derivada. Professor Eusério, sejam bem-vindos também à aula. Temos também a participação aqui do Everton, né? Na intérprete de Libras. Beleza, tudo bem? Como é que vai? Boa noite, Jefferson, boa noite, Everton. Infelizmente, a professora Adriana não está muito bem, está com o Covid, né? Acho que todo mundo já pegou, né? E o professor Ricardo também, da mesma área, não pôde participar hoje. Então, estou eu aqui, né? Então, espero que esteja à altura deles. Eu peguei agora o conteúdo derivado, mais aplicações a derivadas e mais especificamente máximos e mínimos. Então, eu fiz alguns probleminhas sobre máximos e mínimos. Mas eu queria, para começar, eu queria dar só uma revisadinha ali, num teorema muito importante que a gente vai precisar toda vez que nós vamos resolver um problema, né? Eu vou colocar os problemas de máximos e mínimos, mas tem um teorema matemático aí que está envolvido, né? Muito importante. Então, vamos procurar entender esse teorema primeiro e daí aplicá-lo nos problemas, tá? Vou compartilhar a tela, então. Muito bom. Já temos a Alessandra, o Manuel, o Carlos. Tudo bem, pessoal? Boa noite, meus queridos. Saudades de vocês aí. Então, pessoal, o teorema que eu estou me referindo é o teorema do valor extremo. Então, ele diz assim, ó, se uma função f for contínua no intervalo a até b, então f terá um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto em ab, intervalos ab fechado, né? Bom, e daí ele dá, esse 1, 2, 3 ali, é uma maneira de você descobrir esses máximos e mínimos. Então, é algo assim, ó. Então, vamos fazer aqui uma função. Daí eu vou fazer um ponto crítico aqui, ó, um bico. Vou fazer assim, ó, tá? Então, aqui, digamos que seja, né, comece aqui em A. Aqui termina em B. Ele está dizendo que se a função for contínua, ela vai ter máximo absoluto e mínimo absoluto. Então, para descobrir isso, você vai calcular os pontos críticos. Está escrito aqui, ó, o passo 1, né? Acha os valores da função nos números críticos de F em A e B. Depois, acha os valores de F de A e F de B. E se achar os valores críticos, né, seria o quê? Seria achar os pontos, esses bicos aqui, ó. E é onde a derivada é zero. Então, aqui, ó, a derivada aqui nessa... Que ela é contínua aqui, ó, e é derivável, né? Aqui, a derivada aqui é zero. Aqui também, né? Pelo menos é para ser aqui, ó. A derivada é zero. Então, ele diz assim, ó. Eu vou achar os valores nesses pontos críticos aqui, né? Calcular aqui. Vou calcular aqui. Aqui. E nos pontos A e B, né? O maior valor nesses pontos que eu marquei com X ali, ó. Ele será o máximo absoluto. E o menor valor será o mínimo absoluto, tá? Eu preciso ver, realmente, sempre que tiver uma função que eu for derivar, eu preciso ver se ela é derivável em toda a função, tá? Tem que tomar esse cuidado, ok? Então, você verificar o domínio da função é muito importante também. Tá certo, gente? Então, vamos para o primeiro problema. Vamos lá. Então, exercício número um. Gente, se vocês aqui, você vê quem que está aqui, ó. O Regivaldo. O Regivaldo gosta de fazer junto. Se vocês quiserem, se vocês quiserem fazendo junto, né? Então, olha ali, ó. Quem souber, né? Ou tiver uma ideia de como fazer, seguindo esses passos aqui, ó. Um, dois e três, ó. Ache os valores da função nos números críticos. Ache os valores de FDA e FDB. E o maior valor das etapas um e dois será o maior valor absoluto, né? O maior valor absoluto ou o menor valor absoluto. Dependendo do que o problema esteja pedindo. Vamos ver esse primeiro aqui, ó. O senhor, o senhor, o senhor... Oi. Esse conceito também pode ser chamado de teorema da primeira derivada? Teorema da primeira derivada? Não. O primeiro derivado, ele serve para muita coisa, né? O segundo, a segunda derivada, Por exemplo, quando você faz a segunda... Aplica a segunda derivada, você quer saber onde é um ponto de inflexão, tá? Então, digamos que tem uma função assim, ó. Ela faz assim, né? E faz isso aqui, ó. Veja que essa função aqui, ó. Em algum lugar aqui, ó. A concavidade está voltada aqui, para baixo, né? Aqui a concavidade está voltada para cima. Mas aqui tem um ponto de inflexão, tá? Então, como é que eu descubro esse ponto de inflexão? Através da segunda derivada. Quando a segunda derivada for zero, daí eu acho lá, digamos lá, achei que a segunda derivada, né? F' de... F' de x, né? Eu encontrei lá que x é igual a 2. Então, nesse ponto 2 aqui, ó. Ele é onde a função muda a concavidade. É para isso que serve. A segunda... A primeira derivada, por exemplo, aqui, para que serve? Eu vou usar aqui, quando ela é zero, né? Para saber quando ela muda aqui, ó. Está subindo, está crescendo e depois começa a decrescer. Eu sei aqui, se ela for positiva, eu sei aqui que a inclinação da reta é positiva. A concavidade aqui, ó. Ela está subindo, né? Aqui está descendo, tá? Desculpa. A função está descendo. Então, se eu olho aqui, ó. Aqui está subindo e aqui está descendo e aqui é zero. Eu sei que aqui é o vétis da função, né? Então, para isso que serve a primeira derivada. E a segunda derivada seria o ponto, o ponto de inflexão. E aqui, esse que você perguntou aqui, ó, da primeira derivada. Não é um teorema de primeira derivada, né? É, na verdade, eu lembro que a gente era chamado, né? Quando a gente tinha, quando eu comecei a estudar, né? De teste da primeira derivada, esse... Para encontrar primeiro os pontos críticos, né? Tem teste da primeira derivada, segunda derivada, quando você quer fazer, quando você quer estudar, justamente estudar o gráfico. Nesse caso aqui, a gente está resolvendo só de máximo e mínimo. Só de máximo e mínimo. Então, aqui, ó. Eu tenho aqui nessa função aqui, ó. Ele vai ser isso aqui, ó. Tá? Esse exercício aqui tem uma função que é isso aqui, ó. E vai ter um valor que é máximo. Tá? Vai ser aqui, ó. Um ponto que, aliás, vou dar um spoiler, vai ser no x igual a meio. Spoiler. x igual a meio aqui, ó, né? Então, aqui, ele é o valor máximo, tá? Mas vamos resolver o problema aqui? É, vamos resolver. Então, tá. Então, vamos ver. Acha um número no intervalo entre 0 e 1? Tal que a diferença entre o número e seu quadrado seja o máximo. Então, gente, o maior problema não seria você aplicar a derivada, mas seria você achar a função, né? Então, eu vou escrever o quê? A diferença, então, a função aqui, ó. D de x, vou chamar. D de x vai ser o número, a diferença, né? menos o número menos o seu quadrado, tá? Daí, o que ele diz lá? O teorema do valor extremo, né? Aquelas partes 1, 2 e 3. Primeiro, acha os valores, os números críticos, tá? Então, vamos ver. O número crítico é essa derivada, né? Primeiro, a derivada igual a zero. Vamos achar a derivada primeiro. Então, derivada de x é 1. Perdão. É, tá certo. A derivada de x é 1. A derivada de x ao quadrado é 2x, tá? Então, ela é uma função, como eu já tinha falado aqui, né? É isso aqui, ó. E nesse ponto aqui, ó, eu quero esse ponto. Quando a derivada é zero. Então, aqui, eu vou colocar zero. Para saber qual é o valor de x, né? Então, é zero igual a 1 menos 2x. Daí, passa o 2x para o lado esquerdo. Igual a 1. E agora, o 2 passa dividindo. x igual a 1.5. Tá. Eu achei os valores, o x, a derivada. Só que é possível que seja aqui também, né? Pode ser. Não vai ser, né? Mas pode ser que aconteça isso. Uma função desse jeito aqui, ó. Olha aqui, ó. Onde que é o valor mínimo? É aqui, no A. Onde é o valor máximo? É aqui, no B. E não é aqui na derivada. Nem aqui e nem aqui. Então, você tem que calcular todos os pontos críticos, né? Que seriam os extremos. E onde tem as derivadas e os bicos. Bom, e esse caso aqui não tem bico porque ela é a derivada. Essa função, ela é contínua. Ela é contínua em todos os valores de x, né? Ele está aparecendo aqui. Desculpa aqui. Esqueci de tirar o Outlook. Não tem problema. Está compartilhando a tela. Vamos ver aqui. Eu quero calcular, então. Ah, vamos ver. O que é o valor de A aqui? E o que é o valor de B? O A é zero. E o B é zero. Então, vamos calcular. D de meio. A de meio. Primeiro, né? Vamos calcular. É meio menos meio ao quadrado. Meio ao quadrado é um quarto. Ou seja, meio ou dois quartos menos um quarto é um quarto. Então, a diferença aqui, em meio, é um quarto. Agora, vamos ver a diferença. Se fosse em zero. Calculando aqui, D de zero. Ora, zero menos zero ao quadrado é zero. Vamos fazer no um lá. Opa, aqui. Desculpa, gente. Aqui é um, né? D de um. Um menos um ao quadrado é zero. Então, eu quero... Onde a diferença é máxima, ou seja, D de meio é um quarto. A diferença é um quarto. A diferença... Quando ele é zero, ele é zero. Quando é um, o valor é um. É um, é zero também. Então, esse é... Qual que era a pergunta? Ache um número no intervalo entre zero e um. O número é... Resposta. O número é... Meio. Beleza, gente? Gente, me dê um feedback. Vê se... Entenderam? Você está muito rápido aí, né? Eu vou para o segundo lá. Opa, quem que encontrou lá? Nossa, veio um... Está conseguindo ver as mensagens aí, professor? É, olha, ele é... Olha, ele fez, ó. Feito tudo direitinho ali, ó. Está certinho, Walter. Belezinha. Então, vamos para o segundo lá. Vamos lá, junto comigo. Número 2. Isso aqui tem que fazer desenho, tá, gente? Os pontos A e B estão em lados opostos de um rio reto com 3 km de largura. 3 km de largura. Ponto. Eu vou falar devagar, porque o Everton está traduzindo, né? O ponto C está na mesma margem que B, mas 2 km rio abaixo. Uma companhia telefônica deseja estender um cabo de A até C. Se o custo por quilômetro do cabo é 25% maior sob a água do que em terra, como deve ser estendido o cabo de forma que o custo seja menor para a companhia? Então, gente, fica meio complicado, né? Se você não fizer um desenho, daí vai ficar mais fácil depois. Então, vou fazer um rio aqui. Esse rio aqui, ele diz que tem 3 km. Daí, eu tenho um ponto A aqui e um ponto B aqui, ó. Vamos supor que entre A e B seja 3 km. Daí, tem um ponto, um outro ponto aqui, ó, C. E ele está a 2 km, rio abaixo. E a companhia quer passar de A, aqui de A, até C, quer passar a fio. Qual é o melhor caminho? É de A até B? E de B até C? É de A até C direto? Ou é pegar aqui num certo ponto? Fazer um híbrido aqui, está estando a moda híbrido? Então, veja bem aqui, ó. Esse híbrido que eu estou falando, é... Você ir de uma parte subterrânea, não. Uma parte por baixo da água e outra parte por cima da água. Porque, veja bem aqui, ó. O custo é 25% maior se for na água. Então, é possível que seja melhor de A até B e de B até C direto. Ou então, num pedaço aqui. Ou direto de A até C. E daí, e a gente vai, através do cálculo diferencial, a gente vai descobrir isso aqui, ó. Eu vou fazer uma outra figura aqui, só para ficar um pouco melhor, né? Então, é assim, ó. A, B, um ponto aqui, e C. Eu vou trabalhar nesse triângulo aqui, ó. Bom, gente, aqui eu sei que é 3 quilômetros. Eu sei que de B até C tem 2 quilômetros. Então, esse ponto aqui, ó. Que eu quero calcular, vai ser X. E esse outro valor aqui, ó. É 2 menos X. Beleza? Pergunto. Qual vai ser... Essa hipotenusa aqui, ó. Vamos chamar-se de A, mas não vai. Isso aqui vai desaparecer já. Como é que eu posso calcular esse Azinho? Eu posso fazer um teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais X ao quadrado. Vocês estão entendendo, gente? Vamos dizendo aí. Está tudo bem? Eu já estava atento aqui, né? Dizendo que era o teorema de Pitágoras mesmo. O professor não deu um tempinho para eles responderem, né, professor? Vamos ver se eles estavam... Mas eles saberiam, né? Eles saberiam. O tempo vai... O tempo vai... Eu vou... Devagarinho, eles vão conseguir me dar a resposta aqui, ó. Então, A é igual a 9 mais X ao quadrado. Então, olha aqui, ó. O professor... Oi? É que, na verdade, você não deixou um mistério no ar. E eu já aproveitando, né, que eu comentou aqui antes o Redivaldo, é que ele falou que para acabar com qualquer mistério, chame o professor Eusério. Então, fez até uma rima aqui com o seu nome aí. Quer dizer que não tem mistério nenhum? Não tem mistério com o professor Eusério. Ah, louco. O cara não põe mistério nenhum lá. Valeu. Então, tá, gente. Olha aqui, ó. Agora, veja bem uma coisa. O meu custo... Veja bem. Eu vou somar agora. Eu vou pegar até trocar de caneta. Colocar uma preta aqui, ó. O meu custo vai ser isso aqui, ó. Esse caminho vezes o valor do custo, tá? Então, mas esse... Por que não você não pega até B? É que este preto aqui, ó. Se o X for zero, ele está considerando também, né? Vai depender do X. Concorda que se o X for zero, esse preto aqui vai ser exatamente ABC? E se o X for dois, né? Ele vai ser exatamente direto até C? Então, eu posso tranquilamente usar esse valor vezes o custo, né? E esse valor vezes o outro custo, ok? Então, eu vou escrever assim, ó. Uma função. O custo... O custo por quilômetro, né? Eu vou chamar de K. Este K aqui, ó. Ele vai desaparecer, gente, tá? Mas eu preciso usá-lo no início. Então, vamos ver. Ah, e detalhe aqui, ó. Ele é 25%, né? Aqui no subterrâneo, é 25% mais caro. Então, o custo vai ser assim, ó. É 9, a raiz quadrada de 9 mais X ao quadrado vezes K vezes 1,25. Vocês concordam comigo que é 1,25? Por quê? Porque é 100% 1 mais 25%. 1,25, desse jeito aqui, ó. Você quem não... Ó, 100%? 100% é 1. 25% é 0,25. Se eu somar 25% a mais, é 1,25. Aí, detalhe, eu já vou fazer aqui, ó. Eu vou simplificar esse 1,25, que é 100, vai ficar mais fácil, tá? Desculpa. É 125 sobre 100. Vou dividir ambos por 25. E vai dar 5 quartos. Então, quando eu escrever 5 quartos, eu estou falando que é 25% maior. Beleza? Ok? Estamos combinados? Então, aqui, ó. O custo é esta distância vezes o custo vezes 25% maior, mais esta outra aqui, ó. Que é 2 menos X vezes K. Tá? Beleza? Agora, vamos melhorar isso aqui, ó. C de X igual a... Ao invés de 1,25, eu vou escrever 5 quartos. 5 quartos K vezes 9 mais X ao quadrado, mais, do jeito que está ali, ó. 2 menos X vezes K. Pessoal, por enquanto, eu não estou tendo duas funções. Então, aqui, a função já vai ser direta. Quando eu fizer a derivada, aqui, calcular a derivada, já vai ser direto. A partir do exercício 3, é que eu já vou ter que mudar, né? Mudar a variável aqui, né? Bom, mas vamos continuar aqui. Então, essa função aqui, não sei qual é o comportamento dela, mas tem um valor que é máximo. Eu vou ter que calcular no zero... Ah, detalhe. Qual é o domínio dessa função? Importantíssimo isso. Qual é o domínio, né? Vamos pensar aqui, ó. Ela pode ser mais que 2. 2 menos X. 2 menos 3, por exemplo, vai dar menos 1. Não tem distância menos 1. Então, esse X aqui, ó, vai ser no mínimo zero e no máximo 2. Então, o domínio, a função, vai estar entre zero e 2. Gente, isso aqui é fundamental. Pelo resultado que der aqui, os nossos cálculos aqui, ó. Este resultado aqui que eu coloquei agora, do domínio, é fundamental. Vamos continuar. Vamos derivar agora essa função. C' de X é igual... Vocês lembram lá qual é a derivada da raiz? Né? Senhor, temos aqui, ó, o Anderson primeiro perguntou ali ainda sobre o desenho. Ele disse que seria melhor ligar até o A, até C? Porque a distância é menor entre os dois pontos, quando há uma reta. Mas olha aqui, Anderson. Se eu pegar direto aqui, ó. Eu não sei, pode ser até que seja. Você lembra que o exigente... Aqui não é um rio. Isso aqui é um rio. E ele falou que é 25% mais caro. Lembra? Está lembrado? 25% mais... Será que não é mais caro? Será que não é melhor aqui ir de A até B? E de B até C? Ele seria a mesma coisa se não tivesse a diferença de valor. Claro que seria de A até C. Beleza? Mas como tem esse 25% mais caro, ele não sei onde vai ser. Por isso que eu tenho que achar esse ponto. Obrigado, como é o nome dele? O Anderson. O Anderson. Obrigado, Anderson. Porque se você não fala isso, eu não devo ter deixado claro. Então, agora, a derivada é transformar a raiz expoente. Beleza. Então, ele já deu ali a resposta da derivada. Então, seria assim, o 9 mais x ao quadrado elevado a meio. E daí eu faço o quê? Vai dar... Eu gosto de trabalhar mais com raiz. Vai ser meio aqui na frente, que multiplica 9 mais x ao quadrado. Daí meio menos 1. Dá menos meio. Só que esse menos meio seria... Ah, e ainda é a derivada de dentro aqui, vezes 2x. Tá? Então, isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vai ser... Vou reescrever, ó. Meio vezes 2x, vezes 1 sobre raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado. Então, eu corto o x... Desculpa, o 2 com o 2 aqui. Vai ficar aqui, né? x sobre raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado. Mais... Mais ou menos. Olha aqui, ó. O k, eu vou multiplicar por 2. Mas quando eu derivo 2k, ele dá 0. Não vou nem escrever, porque deu 0. Menos x, quando eu multiplico por k, dá menos kx. Menos kx, derivando da k. Então, aqui é k. Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Me dá um... Regra da cadeia, né? Esse aqui é a regra da cadeia. Que é aqui, ó. A derivada de u, u linha. Então, u linha. Como esse u aqui, ó. É 9 mais x ao quadrado. O u linha é 2x. Então, aqui ficou esse 2x aqui, que é u linha, né? Bom, agora, calcular o ponto crítico. Ele está querendo saber quando a derivada for 0 aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar 0. 0 é igual a... 5kx sobre 4, 9 mais x ao quadrado, menos k. Ok? Aí eu vou passar o k para o outro lado. Vai ser 5kx sobre 4, raiz quadrada de 9, mais x ao quadrado. Olha o k aqui, ó. Cortou o k com o k. Por isso que não importa. Aqui, ó. Não importa quanto seja o custo. A distância aqui, ele vai se eliminar aqui. Não importa quanto vai ser. Ele não interfere aqui, ó. Bom, aqui, como eu eliminei, aqui ficou 1, né? Então, é 1. Como aqui é 1, eu vou passar já o 4 vezes 9 mais x ao quadrado, raiz quadrada disso. Eu vou passar multiplicando. Então, vai passar assim, ó. 4 raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado igual a 5x. Como é que eu resolvo uma equação que tem uma raiz de um lado? Eu elevo a raiz quadrada, eu elevo ao quadrado tudo. Então, vai ser 16 que multiplica raiz quadrada de... Desculpa. O quadrado da raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado é 9 mais x ao quadrado. E aqui, 25x ao quadrado. Vou multiplicar aqui, aplicar a propriedade distributiva. Vai ser 16 vezes 9 é 144. Mais 16x ao quadrado igual a 25x ao quadrado. Passa 16x ao quadrado para o lado direito, vai ficar 144 igual a... 25 menos 16 vai dar 9x ao quadrado. Portanto, x ao quadrado igual a 144 sobre 9, ele dá 16. Então, x igual a... Mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4. Agora, vamos analisar isso. Cuidado. Eu falei aqui, ó. Lembra que eu falei que era importante? Olha o domínio aqui, ó. Negativo. O x pode ser negativo? Não. Não pode. Distância negativa? Não. O x pode ser 4? Nesse caso, não. Ele tem que estar nesse intervalo. Então, os pontos críticos aqui, no caso, seria... Aqui, o x igual a zero e x igual a 2. Portanto, eu vou ter que calcular o fda e fdb. Lembra lá daqueles passos? Fda e fdb. Então, seria nos extremos. x igual a zero e x igual a 2. Vamos lá calcular. Qual função que é? Vamos voltar aqui. Está ali, ó. C de x. Então, é c de zero igual a 5 quartos de k raiz quadrada de 9 mais zero ao quadrado mais 2 menos zero k. Nossa, isso aqui é um k. Não. Está certo. 2, zero, k. O parênteses é aqui, né? 2 menos zero. Então, c de zero é... 9 mais zero ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 5 é 15. 15 quartos de k mais 2 menos zero é 2. 2k. Eu quero só fazer esta soma. Vai ser 4, 15k mais... 4 vezes 2, 8, né? 8k. Vai dar 23k sobre 4. Pessoal, o custo em zero, aqui, né? Se for x igual a zero, que começando aqui e indo em B, é 23 quartos. Agora, vamos calcular o x sendo 2. Ou seja, vai de A até C que o Anderson falou. Não é melhor ir direto? Vamos ver. Então, o c de zero é ir direto. O c de zero, assim como o c de zero é ir até B, de B até C, o c de dois é ir direto de A até C. Então, vai ser 5 quartos, K, raiz quadrada de 9 mais 2 ao quadrado, mais 2 menos 2, K. Isso aqui zerou. C de dois é 5 quartos, K, 9 mais 4 é 13, raiz quadrada de 13. Então, gente, qual é o maior valor? Onde é que está o 1 aqui? 23k é esse aqui, ó? Ou 5 raiz de 13k sobre 4. Qual é a maior? Bom, vamos pensar aqui, ó. Se fosse 16, não precisa nem fazer conta nenhuma, não. Só aqui no mais ou menos, ó. Raiz quadrada de 16 é 4. 5 vezes 4, 20. 20 quartos é menor que 23 quartos. Ora, se fosse com um número maior, que é a raiz quadrada de 16, ele é, ainda ele é menor? Então, 23k sobre 4 é maior que 5 raiz de 13k sobre 4. O que ele quer? Ele quer maior ou menor? Ele quer o menor custo. Então, o menor custo é C de dois. O menor custo é ir direto de A até C, como o Anderson tinha falado no começo. mas você tem todo o subsídio de dizer porquê que é de A até C direto, tá? É, gente, eu tenho mais dois exercícios aqui, ele é parecido aqui, eu posso começar isso aqui, ele não vai, vai até 19 e 10, né? É, passa muito rápido, né? É, passa muito rápido, né, professor, essas aulas aí. Vocês estão entendendo, gente? É, o pessoal tá acompanhando aqui, né, não surgiu muitas perguntas, imaginamos que eles estavam conseguindo compreender, né? É divertido fazer essas contas, né, José? É divertidíssimo, eu gosto muito aqui, ó, vamos pensar nesse aqui, ó, esse aqui é interessante porque vai ter que fazer uma substituição. Então, o outro é mais interessante ainda, é, bom, mas vamos lá, vamos começar pelo menos. Um campo retangular à margem de um rio deve ser cercado com exceção do lago ao longo do rio. Então, vamos fazer o desenho já, para não perder muito tempo. Então, aqui tem um rio e aqui tem um cercado. O cara vai fazer um cercado, aqui é rio. Se o custo do material, ah, então, olha aqui, ó, ele vai cercar aqui, ó, aqui, aqui e aqui, não vai cercar aonde tem o rio. Se o custo do material for R$12,00 por metro linear ao lado paralelo do rio, então, aqui, o custo é R$12,00 e aqui, R$8,00, o metro linear nos dois extremos, então, aqui, o custo é R$8,00. Ele quer saber, ache a maior área possível que possa ser cercado com R$3.600,00 de material. Pessoal, aqui é X, não sei quanto é, aqui é X também. Ele é retangular, né? Então, XX, e aqui é Y. Como é que fica o custo disso aqui? Ele quer que seja R$3.600,00. Então, R$3.600,00 vai ser a soma de R$8,00, concorda que é R$8,00? R$8,00 por metro, é metro, né? É metro linear vezes X, mais 8X do outro lado, mais 12, o quê? Y. Esse é o custo. Então, dá para somar o X? Fica R$3.600,00 igual a 16X, igual a 12Y. Bom, isso aqui eu tenho uma equação. Daí, ele quer saber quais são as dimensões, né? Onde é que está? Acho o câmbio com a maior área possível. Ele quer saber as dimensões. Então, a área é X vezes Y. Gente, vem cá. A maior área, ele vai ser aonde a derivada é zero. Mas aqui eu tenho duas incógnitas. Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou derivar aqui se eu tenho duas incógnitas? Opa, mas eu tenho aqui uma outra equação que relaciona X com Y. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou isolar ou X ou Y e substituir aqui. Aí eu derivo. Essa é a ideia. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos isolar o X, o Y. Eu vou dividir, então, tudo por 12 para ficar Y sozinho. R$3.600,00 divididos por 12. Dividir por 12. Vai dar R$300,00. 16 divididos por 12. 16 divididos por 12. Vai dar R$4,00, simplificando. Aqui é R$4,00 sobre R$3,00X mais Y. Portanto, o Y é R$300,00 menos R$4,00 sobre R$3,00X. E daí eu monto uma outra equação da área que faz isso aqui. R$300,00 menos R$4,00 sobre R$3,00X. E vejam que é uma equação quadrática agora, né? Porque eu vou fazer aqui. Vai multiplicar. A é igual a R$300,00X menos R$4,003 de X ao quadrado. E daí, derivando, eu vou encontrar o X. Daí você vê A igual a zero. Vê o domínio, que é importante aqui. Qual é o X mínimo, máximo? Qual é o valor de X máximo? É aqui, nesse valor aqui, onde dá zero. Então, eu vou fazer assim. Para achar o valor máximo, o ponto que não pode X, R$300,00 menos R$4,003 de X, igual a zero. Aqui, se não me engano, vai dar R$10,00. R$10,003,00 não é... Bom, vamos fazer aqui. Ah, R$225,00. R$300,00 menos... É igual a R$4,003 de X. R$4,00X é igual a R$900,00. X é igual a R$225,00. Então, esse X aqui, é R$225,00 de máximo. Mínimo zero e máximo R$225,00. Então, é isso aqui. Você tem que fazer agora, derivar agora aqui, e ver se este valor... Que, aliás, eu vou até dar spoiler. Vai dar... Quando A linha... ADX aqui, é zero. O X é igual a R$112,5,00. Você vai achar isso aqui. Calcula a área para A, R$112,5,00. Calcula a área para A igual a zero. E calcula a área para A igual a R$225,00. O maior deles é a maior área. Beleza, gente? Acho que deu, né? É uma pena. Olha, esse aqui é o mais interessante. É o último aqui, ó. Que era colocar um cilindro... Colocar um cilindro dentro de um cone. Quais são as dimensões do cone máximo inscrito aqui no cilindro? Que daí você faz um triângulo aqui e, por semelhança de triângulo, você acha a segunda função. Pessoal, me desculpe. Eu nunca consigo terminar as minhas aulas aqui. Mas, pelo menos, eu dei uma ideia. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E... Jefferson, se quiser terminar aí... Legal. Eu gostei dos comentários aqui do Anderson. Obrigado, Anderson. Ele disse sobre a conta exterior ainda, que poderia ser uma pegadinha, né? Nós dependemos dos valores e também de todos os cálculos que você fez lá na questão anterior, né? Então... O Walter perguntou ali, ó. Professor, nesse método de substituição, tem alguma dica para que eu possa saber quando utilizar o método de substituição ou adição de um sistema linear, aqui, ele não vai ser linear, aqui, ó. Ele não vai ser um sistema linear, né? Aqui, ó. Você vai só fazer uma substituição, porque, veja bem aqui, Walter, aqui, ó, você tem que derivar. Nessa segunda aqui, ó, ele tinha direto já, um C de X. Calcula direto. No primeiro, também, ó. D de X. Direto. Deriva direto. Deriva direto. Aqui, não. Aqui tem duas incógnitas. Então, você vai ter que achar uma outra equação para poder substituir, para deixar a função área com uma só incógnita. Essa que é a ideia. Que daí, os exercícios 3 e 4 é que acham... A dica é essa. Você encontrar duas equações. Você tem duas incógnitas na área, você vai ter que achar duas equações. Daí, no caso, não é um sistema linear. É um sistema quadrático aí, né? Tá bom? Daí não tem. Não tem melhor por soma, não. É substituição mesmo. Tá bom, Walter? Um abraço para vocês. Já passei aqui, chegou ao limite lá. Obrigado pela audiência aí. Estamos encerrando já. Obrigado, Floreuzério. Obrigado também ao Everton, que estava aqui conosco. Obrigado pela participação de todos vocês. Temos ainda mais três aulas pela frente. Então, continue aqui. Daqui a dez minutinhos, temos a próxima aula. Obrigado, gente. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.